ai pai para, é molecada, quem viu quem vê mano, só cabeça firme no lugar, pensar em Deus, humildade, perseverança, desanimar não mano, o bagulho aqui é o vidro fechado, pensamento a milhão, mas vale a pena, o bagulho é da hora velho, Rafa aí ó, agora conhecendo você aí, Rafa conhece, já faz um tempo aí, já sabe que o negócio é sonho e sonhar de verdade e acreditar mano, uma hora o bagulho vem, é isso aí mano, gostar mesmo, se ter preguiça e não baixar a cabeça não, determinação, determinação e tem em Deus e acelerar né, a hora que chegar aí, acelerar aí, é isso mano, só quem tá aqui dentro sabe, só a hora que tá na vez que chega mesmo, que o sonho realiza, o sonho na verdade nunca realiza né mano, cada viagem, cada dia é um, é um outro sonho né mano, não dá o trato na nave, é uma coisa diferente, é pegar um caminhão melhor, não desmerecendo o que você trabalha e do resto é só alegria e curtição, fechou? Satisfação aí no dia de hoje, ficar com o amigo Rafa, tá com o amigo André aí, molezinho breve aqui, demora pra naivim, mas quando naivim né, dá um jeito de rever os amigos aí hein, e o resto é tudo, tudo de bom, como se fala né, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Ela no comando e eu aqui de chofer, olha aqui o Emmanuel, oi Emmanuel, sim, olha aqui, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?